O que é isso? Vamos para o chefe, voltamos para o elevador, eu dei uma cortadinha porque ele é muito lento, né? Não tem musiquinha, se tivesse musiquinha a gente deixava, estou brincando. O que a gente vai fazer é o que a gente não podia fazer antes e agora a gente pode restaurar vestígio 8. 7, opa, o 7 de Elos, o cara não sabe contar e não dá, mas ainda bem que a gente reparando o vestígio de Elos, a gente consegue então o troféu chamado Reparando Mentes, maravilha, giradinha de comemoração, troféu de ouro, não deu nem um minuto de vídeo, já tem troféu, já estava até indo para o lado errado, agora sim para o lado certo é para cá, vamos enfrentar um chefe atravessando esses cilindros, essas caixas passando pela porta, descendo aqui, ali no fundo então, tem um chefe que já é conhecido de vocês, já enfrentamos ele, é só derrotar esse rapaz aí para a gente ganhar. Então, um fator de ativação, de regeneração que sempre ajuda, cura, sempre vem, vem. Então, vamos derrotar ele, vocês não vão ter problema nenhum, tenho certeza, estou aqui chamando ele para cá, não vão ali naquela ponte, se cair é ruim, então não vão naquela ponte ali, deixa ele vir, chama ele, deixa ele vir. E é usar então o quadrado nas costas dele, que ele aceita bastante aqui, ó, esse golpe aqui, o backstab, né, atacada pelas costas, e aí ele derruba, dá muito, muito dano, a gente usa uma abertura para dar uma sequência de golpes bem bom. Então, sempre se coloquem atrás dele, como todos os outros chefes do jogo, aqui está fechando, o local mais seguro para ficar é nas costas deles, né, e ele, nesse caso aqui, não foge, então, é só esperar, então, a oportunidade, e aí acertar o quadrado, e fazer aquele ferimento, que ele vai se arrepender pela vida toda de ter dado essa chance para nós, certo? Vamos, então, finalizando esse combate, está muito fácil, vocês viram, a gente deu aqueles bustos que a gente estava tendo já, naquele chefe anterior, e a gente já vai, então, na sequência, fazer mais uma exploraçãozinha, e aí vamos fechar esta jornada também. Derrotado, então, quase, agora sim, aí, ó, fator de ativação de regeneração, giradinha para comemorar a derrota dele, é isso aí, já vou usar agora para não esquecer, os outros estavam esquecendo, então, já vamos usar agora fator de ativação de regeneração. Maravilha, vamos continuar, aqui na frente, então, vai ter um sangue puro, que é daqueles itens que eu falei para vocês, que recupera todos os usos de cura, e nos cura totalmente. Eu não usei nenhum, acredito que eu não vá usar durante todo o game. Vamos purificar mais um visco aqui, para revelar o mapa, vai nos ajudar bastante depois, no futuro, que a gente vai ter todos os mapas revelados nos new games que se seguem. Aí, ó, está 80% desse mapa, maravilha, estou trocando a build, então, para a nossa build de exploração, que a gente agora vai finalizar, então, a quest do Dominic, que é um NPC que tinha lá no início, vocês se lembram desse mapa aqui, vamos finalizar a quest dele, então. Vamos ter mais um visco aqui para frente, só estou entrando, então, estou colocando a camuflagem, para a gente continuar escondidinho, mucoseado, para que ninguém veja a gente. Outro visco bem aqui na frente, não se esqueçam de purificar, para a gente conseguir 100% dos mapas. Vamos, então, já deixo ativado aqui, ó, porque logo aqui na saída já tem inimigos, tá? Então, já estamos escondidinhos. A gente vai nessas caixas aqui, e a gente precisa pegar esse item, que esse item é obrigatório, para entregar também lá para o Dominic. Então, relatório de danos. Relatório parasita, é isso aí, R0B. E aqui o item importantíssimo, o mapa do Distrito Vazio, o último mapa das profundezas que a gente tem, a gente vai explorar elas. Mas, na verdade, é só chegar lá e já ganha o troféu de todos os mapas das profundezas. Vamos ter, completar aqui também. Como eu disse, são nove troféus nesse vídeo, é bastante coisa. Então, vamos resolver muitas coisas nesse vídeo. A gente vai encaminhar, então, vai faltar só duas gameplays, que vai ser muito, muito suave, posso garantir para vocês. A gente vai fazer as builds, vai deixar tudo preparadinho. A partir do próximo vídeo, a gente vai só fazer as duas runs, que, olha, eu acredito que vai dar em torno, nem umas duas, duas a três horas, no máximo, cada uma delas, tá? Em média de duas a três horas, cada uma está encerrada. Chegamos no Dominic, aí, entregamos o relatório para ele. Maravilha! E a gente termina a quest dele, ó. Você vê um cristal perdido, podem usar para ganhar almas, né? Agora, não tem necessidade, vamos fazer o farm também, das marcas de honra, fazer medalhas, né? Marcas de honra. Então, conversem bastante com ele até que vocês vejam que está repetindo o diálogo, está tudo certo. Maravilha! Fechou! Vamos voltar para a fogueira. Vamos enfrentar aquele boss de novo, agora é só a segunda forma dele. Não precisa mais enfrentar a primeira. Vamos enfrentar ele de novo e vamos fechar a segunda gameplay. Usem todas as almas que vocês têm para subir de nível agora, tá? Eu estou no 89, talvez vocês estejam mais, mas eu tinha dito para dar uma segurada, né? Porque senão a gente não ganha tanta afinidade nas habilidades. Então, não usem muito, não subam muito de nível. 89, 90 é o máximo que está bom. Eu botei aqui até para ganhar mais umas almas. Não ganhem muitas almas agora, que a gente vai fazer o farm, que a gente vai fazer o farm das afinidades também. A gente vai aproveitar o farm das marcas de honra para fazer outras coisas juntos. Vamos aproveitar o tempo e vamos lá enfrentar o chefe. É isso aí. Vamos se bufar e vamos derrotar ele. Eu já fiz a luta, eu vou mostrar só o finalzinho dela, mas aí eu vou deixar uma coisa curiosa para vocês, que eu não tinha me dado conta aí, se vocês não viram em nenhum lugar. Alguém enfrentando o chefe com um pedaço de cano. É, depois que eu me dei conta que eu estava com o cano na mão, quando eu não estava dando nenhum nele. Aqui é só o finalzinho da luta, então. O final, eu ativei o julgamento final, que aí ele dá um dano massivo. E aí a gente derrota o último chefe novamente para terminar a segunda gameplay. Show de bola derrotado. Passei todas as cutscenes. Chegamos de novo aqui na base. E tudo que nos resta, então, é ir para a porta para fechar a segunda gameplay. Deixar a base. É isso aí. Conseguimos, terminamos, então, duas gameplays. E aí conseguimos o código RAINHA, para a gente, então, ter recuperado todos os... Fizemos todos os... Ah, me fuja a palavra. Todos os vestígios. Isso aí. Os vestígios. Então, temos mais um código. A gente tem um troféu de conseguir todos os códigos. A gente vai conseguir só bem mais à frente. Fechou. Maravilha. Vamos de novo. Vamos continuar o jogo, tá? Bota em continuar. Deixei ali de propósito para a gente botar continuar. Mas a gente já fez duas gameplays. Já está fechado. Voltamos, então, para a base. Vamos lá para a base. Vamos nos organizar. Que a gente, então, vai começar o farmzinho das marcas de honra. Antes disso, vamos pegar o troféu das profundezas. Vamos falar com ele aqui. Vamos para o último. Distrito Vazio. É o mapa que a gente pegou. E durante o load, vai cair para vocês o troféu, então. Mais um troféu que a gente consegue. Terceiro já desse vídeo. Estou perdendo as contas já. Aí, ó. Troféu de prata. Desbravador profundo. Por ter ido para todos os mapas das profundezas. Vamos pegar só alguns itens aqui que nos interessam, tá? A gente vai ter um stangustênio. Porque a gente vai precisar melhorar. Uma arma ao máximo. E uma armadura ao máximo para as nossas duas outras gameplays. Então, vamos explorar. Primeiro, aqui para a direita do mapa. Só vou botar a build de volta. A build de explorador, tá? O que a gente vai fazer, então, é utilizar o farm. Eu notei que muitos giz, como eu já comentei, fazem o farm no final. Mas a gente vai fazer no meio. E a gente vai usar tudo aquilo que a gente vai ganhar durante o farm. Para facilitar as outras duas gameplays. Porque tem que fazer duas gameplays completas. Tem coisas para fazer, tá? Então, primeiro a gente vai pegar este item aqui. Uma peça de arma para a gente dar de presente. Para a gente ficar recebendo os presentes, tá? Um stangustênio da rainha. Importantíssimo. Indispensável. A gente vai melhorar outra arma e outra armadura para as outras duas gameplays, tá? E pegamos aqui uma maestria AP, que dá uma habilidade. E dentro deste baú, a baioneta negra lentidão. Isso aí. Uma recuperada, então, na invisibilidade. Não queremos que ninguém nos incomode nesse momento. Agora a gente vira para este lado. Quando a gente chega aqui, então, inicia uma invasão, ó. Mas não se preocupe, como a gente está invisível. A coisa não vai nos atrapalhar, porque a gente só precisava desse despertar aqui. MJ-310. E vamos embora. Agora a gente vai para o outro lado, pegar os itens que precisa. E era isso. Podemos ir um pouquinho. Quando chegar mais perto aí, que a gente faz a invisibilidade. Eu deixei a camuflagem já engatilhada ali. Vocês viram? A partir daqui já está bom. Quando começam os inimigos a aparecer. Se não faz muito antes, chega aqui e ela já está acabando, né? A gente vai tudo para a direita aqui primeiro, ó. Atrás desse pessoal aqui. Tem mais um despertar. MJ-310. Vamos pegar. A gente vai usar para melhorar as habilidades. Para maximizar elas também. Aí, usando a camuflagem. Enquanto está recuperando a nossa habilidade de ficar invisível. Titânio da Rainha. Muito bom. Vamos usar também. Como eu disse, a gente vai pegar uma arma. Uma alabarda. Para fazer a nossa build de combate aos chefes. Que a gente vai... Ó, outro tungstênio. E esse aqui que era o item indispensável também, tá? A gente não vai precisar farmar tungstênio. Nada. Nenhum material de melhoria de armas. Maravilha. Fechou. Vamos então. Agora a gente vai para cá, ó. Atenção. Catedral do Sangue Sagrado. A Cripta do Tórax. Porque nesse momento que a gente termina essa gameplay. Aparece então um outro vestígio. Lá embaixo, ó. Lembra aqui essa sala que a gente enfrentou então? Aí, ó. Está bem comportada, né? Depois de tomar uma surra ficou quietinho. É isso aí. Vamos descer aqui. Nesse local a gente tinha pego um sangue daqueles. Sangue Puro. Agora no local dela. Então tem um vestígio. É o que a gente vai pegar. Um código de sangue. O Demeter. Está aí, ó. Coletado. Mais um código de sangue. Lembrando que a gente precisa coletar todos os códigos de sangue para um troféu. Também isso vai ser um dos últimos troféus do jogo. Ponto. Saímos da Catedral do Sangue. É isso aí. Podemos ir para a base. Vamos agora nos preparar para o farm, tá? Muito bem. Chegamos na base. Vamos comprar umas habilidades para esse farm. A primeira que é completamente indispensável e tem que estar sempre, sempre equipada. Não se esqueçam disso, gente. É do Hermes. Essa aqui, ó. Já está você. Ganança da aparição, tá? Comprem ela. E a gente não vai precisar maximizar porque a gente já vai estar com ela, tá? Então comprem ela. E deixem sempre, sempre, sempre equipada. Porque isso aqui aumenta o drop dos itens, tá? Eu estou comprando as outras também. Podem comprar todas porque a gente já vai fazer elas porque a gente precisa então... Opa! Conseguimos troféu, iluminação, maravilha! Ilumination. Trovel de prata. Ter comprado então 50 habilidades. É isso aí. Então estava dizendo para vocês. A gente então tem que melhorar. Fazer com que elas cheguem ao máximo também. Habilidades, tá? E a gente vai começar. Então vai usar o farm para isso também, tá? Então a gente vai fazer o farm trabalhar para nós. Não só a gente ficar repetindo a mesma coisa. Porque a gente vai precisar repetir a mesma coisa por um bom tempo. E agora aqui, ó. Que a gente pega então o mapa da torre de provas. Em cima da mesa, tá ali. É o local que a gente vai, tá? Vamos falar aqui com a Mia. Vamos dar uns presentinhos para ela. Porque também, enquanto a gente vai estar lá caminhando, vai estar contando para a gente receber presentes. Vamos dar as ervas aromáticas. Porque a gente precisa receber 30 presentes. Eu acabei recebendo... Esse é um troféu que é aleatório. Eu já comentei para vocês. Depende a distância e afinidade que a gente está com os NPCs. Eles têm uma chance de dar para nós. Aqueles pontos de transação que estão. Então a gente vai aumentar o máximo que der agora. Estou entregando os presentes. Façam o mesmo que eu estou fazendo aqui. E aí a gente vai ganhando presentes enquanto faz o farm também, ó. Então é outra coisa que está contando. E no fim do vídeo, eu, antes de começar a terceira gameplay, já recebi também o troféu dos 30 presentes, tá? Então foi bem tranquilo, como eu disse para vocês, aleatório. Vocês podem receber tanto antes quanto depois. Compre em camuflagem. Compre em várias, tá? Porque para a gente não precisar voltar aqui para ficar só lá o tempo todo do farm. Então eu comprei muitas camuflagens. Eu comprei duas vezes de R$99 e comprei mais uma de R$70. Uma parte do farm a gente vai usar camuflagem. A gente vai ficar trocando o nosso código de sangue para ir melhorando eles, tá? Vamos então dar também as peças da arma aqui para a nossa amiga que melhora nossas armas, a Murasami. Isso aí. Fechou. Acredito que seja isso. Vamos então pegar um troféu. Quem não pegou ainda, vamos só trocando de arma. Vamos colocando qualquer uma das armas. Tá? Vamos pegando, trocando, trocando. Tá aí, ó. Uma arma para cada ocasião. Troféu de prata para quem não fez ainda. Eu não tinha feito. E também, mesma coisa com a armadura. Vão equipando, equipando, equipando. Eu já tinha conseguido, já mostrei para vocês. Quem não conseguiu, então, só equipando armaduras diferentes que aí consegue. Fechou? Vamos para esse farm, então. Vamos lá para profundezas. Torre de provas número 2. É lá que a gente vai suar para conseguir todas as marcas de honras. 400 marcas de honras. Na verdade, 398. Que eu já dei duas para vocês. Conseguimos juntos duas marcas de honras durante o jogo. Falta um 398. Então, é neste local aqui. Vamos primeiro, então, trocar o NPC. Vamos botar o Jack. Porque o Jack, ele tem uma habilidade de dar um dano muito, muito forte. Só que ele impede da gente se cura. Mas a gente só vai dar dois golpes no inimigo que a gente quer matar. Vamos equipar o Hermes. A gente vai mudar bastante agora. A gente vai botar várias builds. Enquanto a gente melhora a proficiência de cada uma. Que é matar vários inimigos. Para conseguir a proficiência dos itens. Que são troféu também. Que a gente vai fazer agora. Usando o Farm. Então, o Farm a gente vai usar para muitas coisas. Além de conseguir os presentes. Da iluminação. Por iluminação não. É a iluminação. É o troféu que a gente conseguiu. É o troféu Espírito Ardente. Então, a gente vai usar isso. Então, vamos colocando a build que eu estou colocando aqui. Que a gente vai fazer uma forma de cada uma dessas builds. Que a gente mate. A gente tem que matar um inimigo. E matar ele em dois golpes. Sempre vai ser um carregado com um triângulo. Depois um ataque quadrado. Só que a gente vai se bufar antes de descer. E ficar invisível. Então, a gente sempre vai ficar invisível. Seja com a camuflagem ou a habilidade. E a gente sempre quando descer vai chegar pertinho dele. Até tirei a cura. A gente não vai usar. Para não atrapalhar. E ali a gente vai ser sempre... Vamos voltar para o viso. Para ativar, para descer tem que apertar nessa pedra. E aqui nessa build a gente então vai colocar esses builds. Você é aquele inimigo ali, tá? Que está bem no centro da tela. Então, coloquei a dádiva comunal para o Jack. É tudo que é necessário agora. Fiquem invisíveis usando a camuflagem. Desçam. Marquem ele. Cheguem bem pertinho. Segurem o triângulo e dá o quadrado. Acabou. É isso aí. Marca de honra ali, ó. Já podemos voltar para o viso. É isso que tem que fazer, tá? Toda vez é isso. A gente vai fazendo isso até ficar no máximo afinidade com as habilidades que a gente está. Então, eu vou repetir só algumas vezes. Uma ou duas. E já vou mostrar como trocar. Mas vocês fiquem fazendo até a afinidade ficar 100%. Então, bufa ali a comunal com ele. Segura o triângulo e o quadrado. Tem que estar perto dele. Se está longe, não dá. Tá, e a marca de honra. Só voltar. Já apareceu na tela ali, ó. Já deu afinidade. Podemos trocar, então, agora de build. Vou mostrar para vocês. Então, vamos comprar algumas. Esse é só o finalzinho. Aquela foi as primeiras. Tem as últimas. Tem umas que demoram mais. Aí tem que ter familiaridade com elas todas, tá? Tá ali. Então, agora sim. As duas últimas ali, ó. Ganância da aparição já está no máximo. Que é o que a gente precisa. Porque a ganância da aparição a gente vai usar em todas as builds. Então, quando vocês tiverem maximizado tudo, a gente vai trocar. Estou mostrando para vocês ali. Já tem 10. Ó, 10 aqui a gente consegue ver. Só mostrando. Mas vocês não precisam ficar ansiosos com isso. Quantas marcas vai conseguir agora. Isso aí vai acabar acontecendo, tá? Depois eu conto o tempo direitinho para vocês. Mas o cara é aquele ali, tá? Então, vamos pegar uns presentinhos que vieram. Enquanto isso, ó. Já veio dois, ó. Então, está vindo numa sequência muito boa. E é isso aí. Agora a gente vai trocar de dádiva. Vamos colocar o berserker. E vamos comprando essas habilidades que eu estou mostrando para vocês. Tem tudo na descrição do vídeo, tá? O que é o esquema aqui, ó? Esse inimigo, ele tem... Pelo que eu vi, assim, ele tem uma chance em três de dropar, então, uma marca dessas, tá? E essa run, ela leva 15 segundos para fazer isso, pelo que eu contei. De sair, abrir o lugar, se bufar e lá matar ele, tá? Então, uma em três dá, em média, uma a duas por minuto, tá? Vamos supor que seja uma por minuto. Em uma hora, vocês conseguem 60 marcas, tá? Para conseguir as 400, então, é em torno de 7 horas. É isso que vai ficar o farm, então. 7 horas, a média, foi o que levou para mim, tá? Fazendo essa run aqui. Isso aqui é muito mais rápido do que fazer online. Porque online tem todo o tempo de conexão, tem todo o tempo de conversar com a pessoa. Tem que até o final, aí vai matar um chefe. Aquele chefe, eu sei que ele dá 10 garantido, né? Mas, só que até chegar lá, até acontecer tudo isso, isso aqui é muito mais rápido, tá? 10, vocês conseguem em 10 minutos aqui, né? Então, vale a pena isso aqui. Então, pessoal, vamos colocando a build que eu estou botando aqui. Estou botando devagarinho, eu deixo mostrando um pouco, assim, o que eu estou colocando, tá? Tem que equipar esses para a gente ter a proficiência, tá? Lembrando que sempre a ganância tem que estar equipada para a gente conseguir o drop máximo das marcas, tá? Então, beleza. Agora, com essa build aqui, a gente abre de novo ali. E agora, a gente vai se bufar diferente, ó. A gente vai usar esses puffs aqui, ó. Aquele ali, ó. E é só isso, tá? É só aquele. E a gente vai usar agora a camuflagem com essa aqui, tá? Até maximizar tudo, vai ser assim, tá? Vamos fazendo dessa forma. É só aquele buff ali, que eu mostrei para vocês. E uma camuflagem. Voltou, ativa aqui, até tudo estar maximizado, tá? Até ter afinidade com tudo que a gente colocou. Então, faz esse buff, fica invisível, desce, mata inimigo, segurando o triângulo e o quadrado. Até tudo estar maximizado, tá? Então, só mostro duas vezes, para não ficar repetitivo. Em marca de honra, ó. E aí, vou dar uma cortadinha no último aqui, quando já aparece o que a gente precisa. Vai fazendo isso, tá? Até aparecer na tela que a afinidade está completa. Aí, matou. Agora, vem do lado esquerdo ali da tela, ó. Coração real está no máximo, tá? Essa é a que mais demorava, quando o coração real apareceu, que é o máximo. Tá ok. A gente vai trocar de build. É só algumas, tá? E nós estamos botando habilidades aqui, que a gente vai usar nas nossas builds aí, para os próximos new games. Agora, é efesto. E vamos comprando essas habilidades aqui, ó. Sumiço ilusório. Tá? Só comprem e não maximizem, né? Resistência contra medida. Vamos comprando exatamente o que está ali. Tá? Você segue o que está na tela. E eu também escrevi, como eu disse para vocês. Só para repetir, para firmar a informação. Tem tudo na descrição do vídeo, quais que eu estou comprando, tá? É só ir se guiando ali por ali também. A sequência que tem que fazer. É só algumas, tá? Mas é... A gente está usando, então, o farm para desbloquear as habilidades para fazer um troféu, que demora bastante. A gente está fazendo agora, que é o espírito ardente. E aí, porque precisa, então, ter afinidade dessas habilidades. Então, a gente vai fazer essa build agora, tá? Vou trocar aqui, ó, para o efesto. A gente vai equipar, então, umas passivas. Sempre tem que ter, então, domínio de espaço de duas mãos. Tem que ter para dar o dano máximo, né? Aqui, ó. Ganância da aparição é obrigada a ter sempre também. Vamos pegar essa aqui que a gente comprou agora, a destruição ligeira. Equipamos ali. Agora, aqui em cima. Colocamos, então, deixa eu ver qual que é. Aqui não tem proficiência. Essa aqui. O foguinho ali. No lugar dessa, que a gente não usa, né? Não está usando. É só matar o inimigo e volta. A contramedida, ó. Então, eles têm uma barrinha. Vocês já viram, né? Requisitos de proficiência. Derrote o inimigo. Tem que derrotar uma quantidade de inimigos. E tem que estar a proficiência completa de cada um. Beleza. A gente vai fazer isso, então, com mais esse aqui. Festo. Depois a gente faz com o Prometeu com o Assassino. E já fecha no Reino Mal, tá? Então, mais três builds, aí a gente fica no Reino Mal fazendo até o final do farm, tá? Então, como vocês entenderem. Ah, mas por que que está fazendo tudo isso? Para a gente aproveitar o tempo, tá? Vai dar menos tempo mais para frente. Por isso que, no total, vai dar, em média, umas 20 horas. Tudo completo, tá? Toda a gameplay. Eu acho que até menos. Toda a gameplay e o farm, tá? Umas 20 horas, o que vai superar, em muito, a 60 que está nos guias, né? Então, vocês viram aqui. Para fazer com essa build aqui, que a gente está, é com a comunal, com o Jack, tá? Então, ó, coloca aqui, coloca a comunal, que é a caveirinha aquela ali, ó. Que ela ganha muito ataque, só não pode se curar. Isso aí. Agora, usa a camuflagem. Usa o item de camuflagem. Desce lá e mata o inimigo. Segurando o triângulo e um ataque fraco na sequência. E se teleporta. Acabou. Lembrem também, assim, ó. Não subam de nível enquanto isso, tá? Isso é importante, acabei não falando. Não subam de nível. Então, guardem todas as almas, né? Guardem todas elas. Não gastem nada. A gente vai gastar mais para frente. Subir de nível é a última coisa, tá? Porque senão a gente não ganha mais afinidade. Então, só façam quando eu disser que vai ser só lá, bem lá na frente. A gente vai chegar no nível 200, mais do que 200 no final, tá? Vamos ficar com milhões de almas aqui. Não percam elas. E tá aí, ó. Espírito Ardente. Esse aí que é o troféu que a gente queria. Que é, então, maximizar 50 habilidades. Show de bola. Fechou. Esse demora para fazer. E a gente fez durante o farm, então. Mais presente. Opa, que legal. Pessoal, é bacana. Vocês viram que eu estou recebendo bastante presente. Espero que vocês também. Que a gente tenha feito igual para que já conseguiu os 30, tá? Agora vamos trocar. Só mais um. Vamos no Prometeu. Depois tem o Assassino também, tá? Aí depois já é o último. Vamos comprando essas aqui. Vamos fazer outras, tá? Marca da Proteção também. Comprem. Não façam o máximo aquela com o Triângulo, tá? Essa aqui a gente vai usar bastante. Mais força e destreza. Essa a gente vai usar até o fim do jogo. Aquela é importante. A gente já está pegando outras também. Porque cada uma dessas builds que a gente está maximizando aqui, a gente vai usar, tá? Para as habilidades. Então a gente está aproveitando o farm e fazendo isso. Agora botem aqui, ó. Tomei a espada duas mãos. Precisa para dar mais dano com essa espada. A ganância também. A habilidade que a gente comprou aqui, ó. Mais força e destreza. Essa aqui a gente vai usar. Isso é importante. Botar outras duas habilidades que a gente comprou aqui também. Tempestade de fogo. E no lugar da oferenda. Coloquei a marca da proteção que a gente comprou. Vamos maximizar ela. Essa aqui é a última. É do Prometeu. Ah, depois a gente vai fazer o Assassino. E aí o Reino Mal. É isso aí. Então é a penúltima. Fechou. Vamos abrir, então. Mais um tirinho de farm. Cada vez aí que vocês façam até o fim e cheguem no ponto que eu estou. É só colocar aquela habilidade e ficar invisível dessa vez, tá? É mais rápido aí. Não precisa a dádiva comunal. Então, porque a dádiva comunal demora para fazer. Tá aí. Marca de honra. E a gente vai fazer, tá? Vou mostrar mais uma vez. Mas, pessoal, então. Esse leva um tempo mesmo. Mas, assim, ó. O que eu fiz? Eu fui ouvindo algumas aulas. Eu fui ouvindo música. Tá? Eu fui ouvindo podcast. Vai estar para ir conversando. Fazendo outras coisas. Tá? E vai fazendo automático. Assim, mas é o melhor jeito que eu acredito. Tenho certeza que é o melhor jeito para fazer o farm. É esse, tá? A gente já está aproveitando isso para fazer muitas outras coisas. Tenho certeza que no final vocês vão ver que nem foi tão demorado assim. Muito bem. Vamos aqui mais uma. Acho que agora já vai fechar. Já dei a edição no vídeo, tá? Mas vocês façam até o momento que aparecer na tela ali na esquerda. Vou mostrar para vocês. Não foi nessa. Mais uma. E tá? Apareceu. Tá ali, ó. Maximizado. Então, mais força e destreza e marca de proteção. A gente queria mais força e destreza. Vamos para a penúltima build. Que é a do assassino, tá? Que aqui tem vários itens que a gente vai usar muito até o final. Então, aqui é o assassino. Vamos comprar ataque das sombras. Vamos comprar também presas afiadas. Tem tudo na descrição do vídeo, tá? Gente, se vocês acharem rápido, tá tudo escrito lá. Gilberto, amigo de vocês, escreveu tudinho, tá? Para conforto de vocês. Sobrecarga a gente vai usar muito, tá? Essa aqui é indispensável. Essa armadilha dormente. Vamos comprar também. Quase todas, né? Concentração. E essa próxima aqui, ela demora para afinidade. Mas a gente vai usar muito ela, tá? A ceifadora impiedosa, ela é indispensável na nossa build de combate de chefes. Então, duas aqui a gente vai usar muito, tá? Então, vamos para o assassino. E vamos, então, colocar elas aqui, tá? Sempre aqui, ó. Domínio de espada de duas mãos. A ganança, né? A gente tem que ser ganancioso para conseguir essas marcas aí, né? Botamos aqui presas afiadas. E botei um fome de aparição mesmo para dar mais almas, tá? O gatinho já está ali. A gente vai usar o gatinho. Pegar uma que não foi ainda. Marca dormente. Pode ser. O que a gente vai usar mais? Aqui sobrecarga. Essa é indispensável. Nós vamos usar muito sobrecarga, tá? Botar a armadilha. Aqui embaixo tem mais alguma? Tinha, né? Tinha também o ceifador impiedoso. Essa também é indispensável. A gente vai usá-la. E a concentração? Acho que era a última agora. Nada disso. Tem mais uma. O ataque das sobras. Isso. A gente não consegue usar ele, mas não importa, porque ele dá igual. Abriu. E como é que a gente vai fazer a do assassino? Nós vamos buffar. Então, esta. E esta. Esses dois buffs aqui. Vocês estão vendo na tela, estão vermelhinhos. E usar, então, o item de camuflagem. É nesse último. Esse último aqui que a gente vai usar o item de camuflagem. Depois não precisa mais. O último é que a gente vai fazer do Reindal. Reindal. Não sei falar direito. O nome dele é Reindal. Ele é bem mais rápido de fazer, tá? São três buffs só e já tem a invisibilidade nele. Aí vai ser o final. Vai ser o que a gente vai ficar até o final das 400 marcas, tá? Então, aqui mais este. Esses dois buffs ali que eu fiz na tela. Mostrei para vocês. E usa, então, a camuflagem e já deixa preparado para se teleportar de volta. Show de bola. Mostrei, então, duas vezes. Vocês façam até conseguir afinidade com tudo. Vou mostrar para vocês o finalzinho da afinidade. E aí? Chegamos lá. Mesma coisa. Marca ele. Não fica muito longe, tá? Senão não dá o golpe. E agora sim. Terminou e está aí, ó. Tudo dominado. Vocês estão vendo ali na esquerda na tela, ó. Então, ó. Tudo foi tudo de uma vez. E fechou. É isso aí. Agora eu vi que estão todos eles. Ah, não faltou ainda, ó. Aqui, ó. Está na metade, ó. Aquela habilidade está na metade. Então, tem que ir mais, tá? Aí sim. Então, precisa. Aquela habilidade precisa. Então, vamos continuar até aquela habilidade ficar até o final. Não fechou ainda. Agora sim, eu dei a editada, né? Claro, não é tão rápido. Mas vocês façam até, então, dominar a dádiva do ceifador. Aí, fechou. É isso aí. E agora vamos para a final. Mostrar mais ou menos quantas nós temos aqui. Eu estou entre 30 e 50 nesse momento, tá? E agora vamos, então, para a última build. Para a build que a gente vai ficar, então... Aqui, ó. Então, estamos comprando essa aqui, Abismo Gigante. A gente vai usar essa habilidade. Aqui é que a gente vai mais usar essas habilidades, tá? A alteração de regeneração. A gente vai usar também mais para frente. Vai ser indispensável. Tá? Essa aqui também, acelerador de carga. Essa aqui a gente não usa. Mas vamos melhorar ela também. E é isso aí. Mais um presentinho. Nossa, legal. O bolo em inglês. Obrigado. É isso aí. Agora vamos fazer a build. Vamos trocar, né? Eu dava uma descansada para recuperar ali o que precisa. Trocamos aqui, então. Handle. Vamos equipar o que precisa aqui, então. Mais uma vez, sempre. Domine o espaço de duas mãos. Velho conhecido da ganância. Não pode faltar. Vamos colocar aqui o acelerador de carga. E alteração de regeneração. Aquilo ali faz com que o nosso... A carga, o triângulo, quando segura, carregue mais rápido, tá? Sobrecarga. Nossa, já é de outra habilidade. A gente dá o dano agora. Esses três aqui, ó. O ceifador impiedoso. E ali em cima, a invisibilidade, tá? É essa. Isso aqui que a gente vai ficar até o final, tá? Então a gente vai fazer aqueles três buffs ali só. E já descer e matar. Então vai ser bem mais rápido. E para carregar com o triângulo também vai ser mais rápido. Então agora é ir até o fim das quatrocentos, tá gente? Descansei. E agora é um tiro reto só, tá? Bota uma musiquinha. Bota um podcast. Boa sorte. Tem que ir até os quatrocentos agora fazendo isso aqui. Os três buffs. E a gente só se teleporta de volta. Não precisa mais, então, a camuflagem. Fizemos tudo o que precisava. Agora chegou num ponto aí, ó. Marca de honra. E a gente vai fazendo isso por algum tempo. Então por um bom tempo. Até chegar às quatrocentos, tá? Eu vou dar aquela editada. Mostrando para vocês o finalzinho do farm. Mas eu fiz tudo também, tá? Pode ter certeza que eu fiz tudo. Como vocês vão fazer também. Aí mais marca de honra. Eu acho que agora é o último. Já também já dei a editada no final, ó. Fazendo aí. Chegando ele lá. Bem pertinho. Marcando. Triângulo carrega mais rápido com a habilidade agora. Marca de honra. Ah, foi quando eu dominei. Ah, o acelerador de carga. Tá. Falta bastante. É isso aí. Quando eu dominei o acelerador de carga, eu tô dando uma olhada. Então, nesse momento, quando eu dominei daquela lá, eu estou com 82 marcas de honra. Mas, antes de começarmos o farm, vamos fazer um troféuzinho para nos incentivarmos, né? Um troféuzinho chamado acumulador de dádivas. Que é comprar 150 dádivas. Esse troféu é um suador para as pessoas que precisam de muito dinheiro. Pegando mais três presentes. A gente tem bastante e já tem o suficiente, tá? Então, o que a gente tem que fazer nesse ponto aqui é colocar salvar e voltar a tela de título, tá? A gente vai salvar, voltar a tela de título e vir para cá de novo, tá? Eu cortei. Eu vim lá. Só continuar o jogo. O que a gente vai fazer é começar a comprar. Tudo que é habilidade que tem. Vai comprando. Comprem as mais baratas. Tem umas que são bem caras, tá? Vai vendo o que dá para comprar. Vão comprando. Então, algumas que vocês nunca compraram. Aí, ó. Estou comprando essa aqui, ó. Seis mil e quatrocentos. Algumas são muito caras, não comprem, tá? Mas é bastante que tem que comprar. Tem que comprar 150, tá? Então, começa a comprar. Vai gastando. Não se preocupa. Porque nesse jeito que eu estou fazendo, a gente vai conseguir essas almas de volta, tá? Esse dinheiro que a gente tem. Tem três milhões ali. Trinta e seis milhões. Eu estava olhando. Ficou meio longe ali da tela. No cantinho da tela que eu estou gravando o áudio. Trinta e seis milhões. Trinta e seis milhões é mais do que suficiente. Então, é o suficiente. Vão comprando tudo que é habilidade até cair o troféu. Demora, tá? Leva um tempo. É muita habilidade. Tem que comprar. Tem que comprar 150. E a gente consegue esse troféu. Eu acho que é um troféu de ouro, se não me engano. Estou dando uma editada aqui. Porque realmente ele demora. Voltando mais à frente, ó. Então, só para vocês terem uma ideia do que eu já estou comprando aqui. Para vocês acompanharem. Para a gente conseguir esse troféu aí. Antes de iniciar o farm. Para dar aquela... Então, incentivada na gente. Para fazer bacana o farmzinho. Então, vai comprando, comprando. Não interessa. A gente vai conseguir o dinheiro de volta, tá? Só tenta não comprar as caras demais. Ó, passei agora aqui para o Rainha. Mais determinação. Comprando essa aqui. Comprando aqui a da Raiva das Perucas. Parece Raiva das Perucas. Compramos a Raiva das Perucas. Não gosto de peruca. Baba Yaga. E mais. Mais alguma. Eu já estou quase no final. Estou comprando quase tudo. É muita. Muita que tem que comprar. Agora aqui. Aqui já dá. Está aí. Troféu de Ouro. Acumulador de Dádivas. Para a gente ter comprado 150 Dádivas. Maravilha. Agora a gente vai pegar o dinheiro de volta. Para pegar o dinheiro de volta. Para a gente não perder ele. Lembra que a gente tinha salvado. A gente sai daqui. Não botem. Ó. Saiam. Dessa parte. Eu fui até longe. Para não chegar perto. E agora botem a portinha aqui em cima. Sair do jogo. E botem sim. Tá. Botem assim. Tá. Não se esqueçam gente. Porque desse jeito ele não salva. E quando a gente volta. Está lá o dinheiro. Ó. Todos os 36 milhões de volta. Maravilha. Bora então pessoal. Desejo sorte para vocês no farm. Tá. Tranquilidade. Vão ouvindo uma musiquinha. Um podcast. Relaxem. A gente adiantou bastante. Eu acho que mais umas 5 horas. Mais ou menos. Vocês conseguem. Vou torcer para vocês. Falem nos comentários aí. Como que foi o farm de vocês. Tá. Se foi tranquilo. Então estou dando aquela cortada agora. Completando então. Todas as 400. É. Uma hora a gente ia conseguir. Né. Espero então. Ver também que vocês estão conseguindo. Tá aí. Marca de on. Agora vai para a penúltima run. Se não me engano. Essas são as últimas. Mostrando um pouquinho como eu fiz também. Ativa aqui. Então. As 3 habilidades. Desce. Chega pertinho. Carrega o triângulo. E quadrado. Certeza que depois vocês não aguentam mais. Vê isso aqui. Tá aí. Marca de honra. E agora sim. Então mostrei um porquinho. Mostrei um pouquinho. Do meu farm. Foi aquele mostrando o farm. E agora esse aqui é a última run. Que eu consigo troféu. Tá. Estou mostrando para vocês. Eu fiz também. Fiz tudo. Não disse só para vocês fazerem. Fizemos juntos. Eu fiz também. Tá aí. Reputação inflada. 400 marcas de honra. É. Conseguimos pessoal. Nossa. Giradinha. Porque tem que comemorar. Que coisa. Conseguimos. Com isso aí a gente já praticamente bota uma mão na platina. Tá. Vamos ver aqui então. Quanto que ficou. Ganhamos uns presentes no caminho também. Cinco presentes. Bastante coisa. Espero que vocês estejam ganhando também. No próximo gameplay. Eu vou pegar mais alguns itens para aumentar a afinidade do pessoal. Se vocês não estiverem ganhando. Vou pegar alguns para mostrar. Tá. Aí eu ganhei até uma flor. E tá aí ó. As 400 marcas de honra no inventário. 400 marcas de honra. É possível. Fizemos. Eu levei tudo em média umas 7 horas. Acredito que tenha levado 7 horas. Tá aí tudo coletado. Como eu disse para vocês. Aquela. Cada uma. Cada ciclo é 15 segundos. Ele cai em torno de uma a cada 3 vezes que ataca. Claro que isso varia né. Às vezes dá uma seguida. Às vezes contemos sem vir. Mas a média é uma a cada 3. O que dá uma por minuto na média. 60 por minuto. Mais ou menos então. Umas 7 horas vocês vão ter resolvido tudo. Fechou. Chega. Vamos para a base. Tchau. O pessoal não precisa mais fazer mais um farm. Na verdade é um farmzinho. Mas é coisa bem rápida. Não precisa ficar bravo comigo. É rapidão. Bora lá então. Ali a porta do final né. Mas antes a gente vai então começar a melhorar. Arrumar agora as nossas builds tá. Vamos lá. Então como eu comentei para vocês. A gente vai melhorar uma arma e uma armadura. Estamos vendo aqui. Eu estou dando uma olhada. A gente já tem todo o tungstênio. E todo o material que precisa para melhorar ela. Tá tudo aqui já. O que falta apenas é um diáclas. Que a gente vai fazer. Nós vamos melhorar esta arma aqui. Recomendo que vocês façam também. Deixa eu achá-la aqui. Onde está você. Essa aqui ó. O machado obliterante. Essa aqui é uma arma. Então ela vai fechar muito bem. Com a nossa build de combate. E a armadura vai ser perfeita. É o marfim da graça. Que aumenta a eficiência de dádivas. Então a gente vai usar estes dois itens a partir de agora. Tá. O marfim da graça já está mais nove. Vamos falar com o Yakumo. Esse não é o Yakumo. Você não é o Yakumo. O Yakumo está aqui no bar. A gente deu um monte de whisky para ele. É que está desfrutando né. Então aqui ó. A gente vai então receber itens. Vamos receber então um cromo de Atlas. É só isso que a gente precisa. Se vocês seguirem então o que eu fiz no game. Vocês vão ter tudo necessário tá. Se quem não tem. Então a Coco vende as coisas. Só o Tombstone precisa ser farmado. Mas eu peguei todos eles. É só achar então o momento que foi pego. Nas Time Stamps. Falando aqui com o Mora Sam. Vamos melhorar então. É o machado obliterante. Que é a arma que vai ser ó. Ela tá mais um. Vamos lá. Pra mais um. Precisa um ferro da rainha. Vamos lá melhorar. Dinheiro. Almas não é problema. Nós temos horrores de almas. Eu falei pra vocês não usarem. Aí agora. Para quatro ferro da rainha. Para mais três. Dois aço da rainha. Para mais quatro. Três. Para mais cinco. Cinco aço da rainha. Mais seis. Dois titânios da rainha. Para mais sete. E três titânios da rainha. Para mais oito. Isso aí. Agora. Cinco titânios da rainha. Para mais nove. E dois tungstênios da rainha. A gente tem quatro. Para ela ficar em mais dez. Mas a gente não é o obliterante. Só que a gente quer. A gente quer que ela fique fortificação. Para a gente poder defender. E não tomar dano. Então caso algum chefe nos ataca o inimigo. Então transformar a arma. Aqui nesse momento. Vamos lá achar ela. Está aqui você. Machado obliterante. Mais dez. Vamos colocar aqui no símbolo do atlas. Eu estava em cima. Não sei porque eu saí. Agora sim. Fortificação mais dez. Custa um cromo de atlas. Que é o que a gente acabou de pegar. O Yakumo. E fechou. Está aí a arma. Então o que a gente vai usar. Pelas próximas duas runs. Agora vamos melhorar. O véu de sangue. Que eu falei para vocês. É o marfim da graça. Custa dois tungstênios. A gente tem também. Já está mais dez. Fechou. Maravilha. É o que a gente precisa. Então o equipamento. Todo equipamento que precisa. São esses dois. Fechou. Agora vamos comprar com a Coco. O que vocês quiserem comprar. O que precisar comprar. Então lembrando. Que a gente. Depois ela não tem esses itens. Agora tem todos os itens disponíveis. Tá. Se quiserem comprar alguma coisa. Pessoalmente digo que não tem necessidade de comprar nada. Diferentemente da camuflagem. Ela está aqui. Os ferros da rainha. Ela tem todos. Menos o tungstênio. Tá. Então agora ela está com a loja. Tudo que ela tem para vender. Tá no máximo. Depois só vai liberar a camuflagem. Só mais à frente da história. Por isso que eu recomendo então. Que comprem algumas com ela. Então eu vou fazer. Compre esse camuflagem. Só tenho 124. Nas primeiras fases. Quando eu estiver fazendo então. A exploração. Não vou chegar a usar tanto a camuflagem. Porque os inimigos são fáceis. Não chega a perturbar tanto. Só mais para frente. Assim mais do meio para o fim. Aí eu vou começar a usar. Mas já peguem bastante. Olha aí. Estou com 420. Mais um pouquinho. Por que não? Mais um pouquinho. 520 camuflagem. Foi o que eu comprei. Recomendo comprar algo em torno dessa quantidade. Para não se preocupar mais. Então fechou. Vejam se queiram comprar mais. Alguma outra coisa. Porque depois a gente vai avançar. No próximo jogo. A loja dela não vai ter mais. É só mais à frente. Opa. Mais um presentinho. Mais um presente. E fechou. Aí ó. Devoção comprovada. Troféu de prata. 30 presentes recebidos. Ufa. Fiquei tonto de tanto girar. Fechou. O troféu. Como eu disse para vocês. Este é aleatório. Então. Vocês podem já ter conseguido. Ou conseguir daqui a pouco. Se vocês seguiram. Todo o caminho que eu mostrei de reputação. Já vão estar conseguindo. Vamos lá para a building. A primeira está de movimentação. Então o machado obliterante. Deixem na segunda arma. Deixem a primeira. O cano. Porque o cano a gente consegue. Então quando está com ele. Se movimentar assim. Dessa forma. A gente fica leve. Então esse death. Fica ótimo. De passar por distância. A gente vai ter death infinito também. Vou mostrar para vocês. E o marfim da graça. Até equipado. Aqui o véu da nelva noturna. Vocês veem que a gente não consegue usar ainda. Mas a gente vai botar uma passiva. Que vai dar para usar. E o sacrifício de sangue. Então. Para ganhar o sangue negro. Que é o que dá as habilidades para nós. A gente perde vida. Agora. Alteração de regeneração. Isso aí. Ela diminui o número de vezes. Que a cura é usada. Mas ela cura muito mais. Tá. Mais força e destreza. Que a gente precisa disso aqui. Para poder usar as habilidades. Eu vou botar aqui também. Lembrando que a gente está com o Fion. Tá. É o Fion. Código de sangue. Esqueci de comentar. Código de sangue. Fion. Que deixa a gente mais leve. Tá. E ele dá mais armadura. Então. É excelente para exploração. Então faltam duas passivas aqui. Nós vamos colocar então. As seguintes. A gente não tem elas. Precisa comprar. Vamos lá. Adquirir dádivas. Essa que eu descobri. Que eu não tinha como melhorar ela ainda. A gente precisa dessa aqui. Mais destreza. E determinação. Na Artemis. Tá. Eu comprei ela. E agora eu ia maximizar ela. Com o triângulo. E descobri que eu não tenho. MJ-212 suficiente. Ai, ai, ai. Mas a gente faz um farming rapidão dela. A gente já fez outro vídeo. Vou mostrar para vocês. A outra é essa aqui. Mais destreza. Barra. Coragem do rei mal. Tá. Essa a gente consegue melhorar. Porque a gente pegou muito MJ. É o 313. Se não me engano. 310. Tem 23. Precisa 9. Então. Apertando o triângulo. Maximizando ela. A gente já pode usar nessa build. Porque isso aqui precisa. Para poder usar aquelas habilidades. Lá que ela estava com uma barrinha vermelha. O Fion. Certo. E aqui a gente compra também. Os sapatos vermelhos. Isso é indispensável também. Compramos na Fion. Sapatos vermelhos. Não precisa maximizar ela. Porque a gente já está com ela. Tão equipada. Não vai precisar. Ela vai. Em algum momento. Ela vai melhorar. Show de bola. Agora vamos para outra build. A build vai ser de combate. Que a gente vai tentar. Matar os inimigos em one shot. A gente vai dar um ataque. E eles estão perdidos. É isso aí. Faltou só uma passiva. Que a gente está comprando agora. Agora a gente vai montar. A build de combate. Que é a do Rei Mal. E a gente vai tentar. Então dar. Um golpe. Só para matar os cheques. E eu vou mostrar para vocês. Como funciona. Então a gente vai precisar. Comprar a maestria da alabarda. Maestria da alabarda. No cavaleiro negro. E aí bota o triângulo. Vai usar o MJ310. Que a gente tem bastante. Então. Para a gente dominar ela. E poder usar. Na nossa build de Rei Mal. Porque a gente tem uma alabarda. Nas mãos. A gente precisa. Aqui a build. Mestre de alabarda. Mais força. Destreza. Vitalidade. Mente. Destruição ligeira. É o Regicida. Tá. Ceifador impiedoso. Presa repentina. Jornada final. Aqui a jornada final. Oferenda restaura. Não é esse aqui. Eu botei errado. A gente vai trocar depois. Ponte para glória. Adrenalina. Sobrecarga. E também não é esse. É o surto fatal. Que a gente vai usar com o Jack. Essa é a build. E tem mais uma habilidade. Que não está aqui. Que a gente vai trazer. Na hora do combate. Tá. Vou mostrar para vocês. Como é o final. Essa aqui. Ó. Abismo gigante. Tá. A gente vai fazer o buff. Vai fazer o buff de todas elas. E depois a gente vai usar. Vai selecionar. E pegar o abismo gigante. Vai usar. Vai dar 99. 999. E vai pedrada lá de dano. Botamos o Jack. Vou mostrar primeiro. Para você. Agora sim. É a hora de subir de nível. Gastar tudo. Estava 90 e poucos. E agora vamos gastar tudo. Agora não precisa mais de dinheiro. Precisa pouca coisa. Mas o que a gente tem é suficiente. E ficamos em. 211. Vou botar 210. Para garantir. Ficar um pouquinho de dinheiro. Então nível 210. Podem botar tudo sem dó. Agora sim. É. Hora de subir de nível. Vou mostrar para vocês. Como é a build. De combate. Entrei só na primeira fase. Só para pegar o primeiro inimigo. Para mostrar para vocês. Todos os buffs. Que tem que fazer. Nessa sequência aqui. Vamos começar a nos buffar. Vamos matar aquele cara lá na frente. Então vamos lá. Primeiro esse aqui. Agora esse. Esse é só um golpe. Tá. Agora aqui. E aqui. Agora a gente vai ganhando. Então sangue negro. Para poder ativar os outros. Agora o da esquerda de baixo. Sangue. Sangue negro de novo. Coloquei jornada final. Só tem um minuto de vida. E quando a gente faz a habilidade comunal com o Jack. A gente não consegue se curar mais. Essa aqui que eu estou fazendo é comunal. Tem todos os buffs que estão ativados. Mas ainda falta um. Então tem que fazer ele mais uma vez. Porque a gente vai ter que usar uma habilidade. E a gente troca. Essa aqui. Que é o sacrifício de sangue. Agora está certa. A gente troca então pelo abismo gigante. E a gente ataca com o abismo gigante. Olha o tamanho do dano. Olha só o dano. 999. 999. Foi muito, muito mais que isso. Porque não tem. Passou o limite do que é mostrado. E é isso aí que os chefes vão sofrer na nossa mão. Fiquem tranquilos. Na hora a gente faz de novo. Essa hora. Essa trecha aqui. Era só para mostrar para vocês. Como é que fica o ataque. Como a gente faz a build de ataque. Então vou dar farmadinha nos MJ. Para a gente poder completar. A nossa build de. De movimentação. Vim aqui no sonho. A gente já veio aqui. E é só usar alguns buffs aqui. Que a gente consegue matar eles. Só com um soco fraco. É. O ataque fraco. Então dei todas essas. Esses buffs aqui. Esses 5 já é suficiente. Eu chegar ali. Só apertar o quadrado mesmo. Na verdade estou segurando o triângulo. Mas depois mais a frente. Eu vi que é possível só com o quadrado. Já mata eles. Em um ataque. Matou os dois. Volta. Faz esse farmzinho. Acho que não vai dar nem 10 minutos. A gente só precisa de 5. Para poder comprar aquela habilidade. Então botar ela. Maximizar ela. E poder botar. Na nossa build de movimentação. Então farmar esses dois aqui. Mostrando mais uma vez só. Olha. Eles morrem com um golpe. Muito, muito fácil. Está aí. Despertar MJ212. É só pegar 5 deles. E está show de bola. A gente já está pronto para comprar. O que falta. E está pronto para iniciar. Aqui eu já peguei os 5. Vamos lá então. Artemis. Mais destreza e determinação. Apertamos o triângulo. E maximizamos ela. Isso aqui precisa. Porque sem isso. A gente não consegue usar a build. Agora está completa. Vou mostrar para vocês. Como fica a build de movimentação. Show de bola. Agora está certinho aqui tudo. Aquela de ataque. Agora está certa. Era sacrifício de sangue. Se eu tinha posto errado aqui. Não dá para mostrar com aquele cara. Porque aqui a gente não tem parceria. Só vou trocar a ganância da aparição. Que eu tinha posto a ganância. Para cair o item lá. Esqueci de avisar vocês. Botem a ganância então. Para conseguir os MJ. Que a gente precisava para comprar. Isso aí. Então está aqui a build. Podem pausar. Seguiem pelos. Está tudo. Podem pausar e se guiar. Pelas imagens. Das habilidades. E colocar na de vocês. E agora de movimentação. Aqui é a Fion. O que falta. É o que a gente comprou. Está aqui então. Mais força destreza. Onde é que está? Aqui. Mais destreza e determinação. Olha. Liberou agora. A gente já consegue usar as habilidades. Viu? A gente está com o sapatinho também equipado. O sapato vermelho. Aqui a gente fica invisível. Vou ganhar mais um sangue. E quando uso o sapato vermelho. O que é a ideia dele? Quando a gente dá o dash. Deixa eu trocar para o cano. A gente vai dando o dash. Vai diminuindo a estamina. Mas a partir de agora. Ele diminui a vida. Mas diminui tão pouco. Que é praticamente o dash infinito. Olha só quanto dash eu estou dando. A vida baixa quase nada. E nós temos aquela habilidade. De cura. Então que a cura cura. Que ela cura muito mais. Então estou me movimentando muito. Não paro de movimentar. A vida baixa muito pouco. A gente vai conseguir cruzar as fases muito fácil assim. Nas primeiras nem vou ficar invisível. Porque é mais tranquilo. Mais para frente a gente vai intercalando. Então vai estar invisível assim. E aí vai intercalando junto com a camuflagem. Enquanto recupera a invisibilidade. Acho que fechou todas pessoal. É isso aí. Então essa é a build de movimentação. De exploração. Tá. Vocês pausem lá no momento que eu mostrei. Seguem pelas imagens. Para colocar de vocês também. E a gente já tem a build de combate. Fechou. Maravilha. Agora é se despedir de todo mundo. Vamos dar tchau para o pessoal. Vou subir mais o resto do nível. Que agora não precisa mais. Bruma não precisa mais nada. A gente está desapegado. Então tá galera. Valeu por tudo. Muito obrigado. Estou dando tchau aqui para os NPCs. Falou gurizada. Nos vemos no New Game+. Fechou tudo. Vamos na porta. A gente continua exatamente daqui. No próximo vídeo. Aí estão os troféus que a gente conseguiu. Dos finais. Final ali. O habitante da escuridão. Reparando mentes. Por conseguir todos os vestígios reparados. Desbravador profundo. Todos os labirintos aqueles. Iluminação. Ter comprado então. Um monte das habilidades. Uma arma para cada ocasião. Ter equipado. Uma arma diferente. Espírito ardente. Também outro troféu que a gente conseguiu. Acumulador de dádivas. Ter comprado a 150. Aquela que eu mostrei para vocês. Esse aqui que foi o suado. Reputação inflada. 400 marcas. E a devoção comprovada. Recebendo 30 presentes. 9 troféus nesse vídeo. Que maravilha. Começamos o New Game+. No próximo. Muito obrigado então pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.